O item 1 que tinha sido suspenso no início da manhã, voto para a deliberação final, são os processos 48.500.0046.89.2016.11 e 48.500.00.49.09.2016.06 que tratam da revisão tarifária periódica da Energiza Borborema Distribuidora de Energia, EBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2017. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Senhores, se me permitirem, eu vou naquela tabela 1 que dá o efeito médio consumidor, que é exatamente isso que aconteceu. Então, os consumidores em alta tensão terão uma avaliação tarifária de 5,44%. Da baixa tensão ainda continua negativa de menos 1,97%. E o efeito médio da alta e da baixa é 0,43%. Então, na verdade, o que nós colocamos foi só a previsão já para pagamento da TUSC, então eu passo direto ao dispositivo. Se os senhores já se concordarem, eu vou só falar lá no final o que aconteceu. Então, aqui ela vai mudar um pouquinho, que estava naquele gráfico da tarifa, da B1, que estava a R$ 419,00, então ele vai para R$ 428,00. Então, aumenta aí R$ 7,00. Isso vai diminuir aquela questão do dente, que é o que a gente estava preocupado. Na questão de perdas, nós não tratamos. Então, vamos lá. Fundado no exame, nas considerações que são efetadas nos processos e tal, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de, homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da IBO, vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 0,43%, sendo 5,44% para os consumidores em alta tensão, de positivo, e de menos 1,97% para os consumidores em baixa tensão. Os demais pontos foram considerados, já haviam sido considerados e não sofreram alteração. É o voto. Ok, então, com essa retificação que foi feita, prosseguimos aqui na discussão, se tem algum ponto a mais, se não em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da IBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 0,43%, sendo de 5,44% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,97% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também por fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e as de energia elétrica, que é aplicável aos consumidores e aos usuários da IBO, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITES, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal de recurso da CDER a ser repassado pela Eletrobras, a IBO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,15% e do componente T também do fator X em 0,55%. Fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2021, a ser observado pela EBO. e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o horizonte 2017 a 2021. Percentual ex para uniforme nesse horizonte de 6,01% para as perdas técnicas e de 2,59% para as perdas não técnicas. Próxima noite.